Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E eu tava em casa pensando, cara, preciso dar uma exercitada no corpo Esses dias trabalhando demais e muita edição Eu pensei comigo, cara, eu já vi vários vídeos na internet, no YouTube, os caras falando 100 manobras, 200 manobras, 300 manobras Eu pensei, cara, um vídeo com 100 manobras? Eu pensei, cara, talvez eu consiga 100 manobras no mini ramp Então é isso que eu vou tentar fazer 100 manobras na mini ramp Não sei nem como que eu vou começar Óbvio que do começo, né? Mas eu digo a linha de manobras que eu vou seguir Eu vou começar com o bom e velho Back Royale e Royale E vou mandar E vou mandar ver Vamos ver o que sai E eu tenho menos de uma hora porque agora são Exatamente cinco horas E a van da Ká ia passar seis horas em casa pra pegar ela e pra ir pra faculdade Então eu tenho que tentar fazer 100 manobras Em menos de uma hora Vamos ver o que que dá Seis manobras Seis manobras Mano, vinte manobras Falta oitenta, mano Tô morrendo O que tá matando é que Antes das seis eu tenho que tá em casa Porque a Káia tem aula Vamos seguir Mano, vinte e quatro manobras Não sei Acho que eu não vou conseguir sem manobras Não pode repetir Tá foda Vinte e oito manobras E eu fiz tipo uma combinadinha com a outra Agora eu acho que vou ter que fazer umas trocas Pra fazer bastante manobra Depois apelar Por umas bem simples Porque sem manobras é cabreiro Trinta e quatro manobras Espero que eu não esteja perdendo a conta Trinta e quatro manobras E eu apelei Entrando de mistra algumas Trinta e oito manobras Eu tava na Quarenta e dois E o primeiro tombo Segundo tombo Quarenta e quatro manobras Quarenta e quatro manobras Eu não aguento mais, velho E na verdade Eu tenho uma hora E só se passou dezesseis minutos Eu acho que eu tô muito afobado E graças a Deus Eu só errei duas vezes Quarenta e quatro manobras Já foram Agora eu vou começar a apelar Pra umas bem básicas Tipo Soul, Máquio Alep Soul Vamos lá Quarenta e quatro Quarenta e seis manobras Eu lembrei Que eu sei algumas de switch também Várias Eu vou fazer as de switch também Quarenta e seis Toma também lenta tudo Cinquenta manobras Meu Deus Cinquenta Cinquenta manobras Tô na metade do caminho Espero que a câmera dure até lá A bateria e o espaço no cartão Cinquenta manobras Caralho Fiz Tô fazendo vários de switch de primeira Mano, muito feliz Cinquenta e quatro manobras Caneleira da Caia Cinquenta e quatro manobras Vou começar a fazer umas de fake Já foram cinquenta e nove manobras Tô pela norma de fake Acho que eu me perdi na conta É sessenta e um Mas eu vou falar que é sessenta Sessenta e quatro Já foram sessenta e cinco manobras Já são cinco e meia Tenho que tá dez pra seis em casa Tenho vinte minutos Então tenho Trinta e cinco manobras Pra fazer aí Vou continuar com as de fake Setenta e três Setenta e cinco manobras Eu tenho dez minutos Eu puço 81 manobras Oitenta e quatro manobras Sem repetir nenhuma Falta dezesseis Oitenta e cinco Fiz o top edge Pra Trouxe Mimis Comemorando oitenta e cinco Não acerto o top edge Pra back savana Oitenta e seis Faltam dez manobras E são dez pra seis E a Wanda Caia passa a seis Então vou mandar dez manobras Muito tranquilo Bem Sussa Tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá! Seis Mano, falta três Três Pra essas últimas dez Pra eu não atrasar pra cá Vou fazer bem básica Galera, falta só três manobras E eu vou ter que sair correndo Então, se vocês gostou Nesse vídeo, curta, compartilha Não acredito que eu cheguei até aqui Menos de uma hora sem manobra, sem repetir Não se esqueça de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Três manobras, por favor Falta um Partiu correr pra casa Tchau 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 Tchau